Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo resolveremos aqui mais uma questão da Banca e Decam, uma questão de 2024. E para você que ainda não sabe, nós temos aqui no canal diversas questões comentadas em vídeo da Banca e Decam. E para facilitar a sua vida, montamos uma playlist com todas as questões comentadas. Basta clicar no card que está aparecendo no canto superior do seu vídeo e você será direcionado a essa playlist. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, não perca tempo, se inscreva agora mesmo e assim você ficará por dentro de todos os nossos novos conteúdos. Tendo dito isso, vamos para o enunciado que diz o seguinte, seja a o conjunto dos números primos maiores que 1 e menores que 10, determine quantos subconjuntos diferentes podem ser formados a partir desse conjunto. Bom, observe o seguinte, quais são, primeira coisa a se analisar, quais são os números primos maiores que 1 e menores que 10? são seguintes, 2, 3, 5 e 7, concorda? Pois bem, aí ele diz que o conjunto A, o A, né, é um conjunto que tem esses números. Portanto, estão inclusos nele, 2, 3, 5 e 7. Aí ele pede o que? Determine quantos subconjuntos diferentes podem ser formados a partir desse conjunto. Para determinar o número de subconjuntos, a gente usa aquela fórmula de 2 elevado a N, 1 de N, é o número de elementos do conjunto. Nós temos aqui no conjunto A, ó, 1, 2, 3, 4 elementos. Então, nesse caso aqui, será 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é a mesma coisa de 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Portanto, aí, ó, o número de subconjuntos diferentes é 16. Letra E é a nossa alternativa correta. Gostou do vídeo? Deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário. Muito obrigado por ter assistido até aqui e lembre-se sempre, estou aqui para te ajudar. Tchau. Tchau.